olha gente a bagaceira aqui na minha casa olha aqui um tiro no vrido outro tiro na porta acabou com a porta bala de 380 no chão caspa de bala tiro de bala olha a bagaceira olha a bagaceira só não matou o evânio meu Deus, tá tão bom outro tiro aqui tá vendo a bagaceira aqui tá vendo olha a bagaceira tá vendo aqui olha no vrido aqui mais um tiro mais um tiro nessa porta aqui tá entendendo mais um tiro olha a bagaceira gente pelo amor de Deus gente eu e o evânio escapemos não foi mandada não porque Deus é bom Deus é bom Deus é bom olha a bagaceira tá vendo aqui olha tirou no chão tirou aqui atirou aqui tá vendo tá vendo a bagaceira tá vendo tá vendo tá vendo a bagaceira pulou o muro ali ele pulou o muro e veio e o evânio escapemos pelo pau do canto olha o tiro que ele deu pra pegar em nós olha tá vendo aí tá vendo tá vendo tá vendo